Perdeu o furor Se alguém me amou Foi embora Perdeu o furor Se alguém me amou Perdeu o furor Perdeu o furor Se alguém me domine a senhora Se alguém me amou Foi embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente Sentindo o disposto Perdeu o furor Se faró Se faró Se alguém me vou Se faró Se faró Se alguém me amou Foi embora Se alguém me amou Foi embora Se alguém me amou Perdeu o furor Sem faró Sem faró Sem faró Se alguém me amou Se alguém me amou Foi embora Se alguém me amou Foi embora Tchau, tchau.